a administração do futebol brasileiro é isso e paga um preço por isso que ele não ganha uma Copa desde 2002 não é por acaso falando em Copa tem uma pergunta aqui a gente estava falando do Filipão em alta teve essa história que o guardiola se ofereceu para treinar até a seleção brasileira porque ele é admirador do futebol brasileiro cresceu, vem do Zico e Sócrates o que você acha da ideia de um técnico gringo assumir a seleção você acha que ia dar resultado a gente sabe que a CBF tem um pouco de rejeição quanto a isso eu como corintiano gostava muito do Tite no Corinthians não vejo ele tão bem na seleção analisando friamente eu tenho uma coisa que me incomoda muito no futebol brasileiro é uma certa visão que se tem no futebol brasileiro que a gente é melhor e acabou o brasileiro é melhor e acabou é peito campeão do mundo e acabou somos os melhores, não precisamos de nada não precisamos de ninguém a gente é bom e não é mais assim há muitos anos deixou de ser isso aí não tem mais bobo no futebol o futebol brasileiro foi ultrapassado o futebol brasileiro é a terceira prateleira hoje no mundo e alguns profissionais do futebol brasileiro não conseguiram entender isso ainda não enxergaram acham que ainda é a primeira prateleira acham que você pega o zagalo da vida eles acham que o futebol brasileiro é amarelinha e não é mais é um balcão de negócios? não, e é só tecnicamente foi ultrapassado o Brasil tecnicamente o futebol brasileiro foi ultrapassado os times brasileiros aqui disputam com a América do Sul aqui com os argentinos a geração de 90 que você citou com Romário, Ronaldo, Benilson essa galera não tem uma geração assim não é mais um celeiro de craques não é mais, cara a única coisa que tem ali é o Neymar só era aquele nível daqueles caras e abaixo dele você não vê mais ninguém não tem mais ninguém só que aí o que acontece isso precisa ser revisto de uma maneira mais ampla não é só não tem jogador por que que não tem jogador? como é que é a formação da base hoje? como é que são formados os meninos da base? hoje o futebol brasileiro é assim eu tenho um enteado ele tem 13 anos treinando numa escolinha a essência é do futebol brasileiro que era a rua, que era o clube ele foi fazer uma aula deu dois dribles pro professor toca de primeira não pode dribrar é dois toques no máximo ele falou tio, eu não fui dar um drible aí o cara falou não, não pode então na categoria de base é assim também? os moleques com 12 anos tem lesão muscular porque eles ficam treinando chute no gol assim ó ao invés de brincar ele fica treinando chute no gol ali na gramba sintética tem lesão muscular com 11, 12 anos os moleques tem então é muito complexo isso entendeu? e talvez tendo um cara que tem uma visão de fora moderna de fora porque não adianta nada você trazer o Dunha lá da Bolívia pra trazer pra ser técnico da seleção não adianta você tem que trazer um cara com conhecimento você tem guardiola não é à toa é à toa você acha que é por acaso que o maior campeão do futebol brasileiro o Flamengo tinha um técnico português? exato você acha coincidência o Palmeiras o time que machina na final o técnico português de terceiro escalão tem um treinador de terceiro escalão tem um treinador ganhou três títulos ano passado tem um treinador português você acha que o São Paulo com o Crespo saiu da fila com o time com o técnico estrangeiro mas aí vai falar isso pro Luxemburgo puta merda ele fica louco o Luxemburgo é totalmente ponto pode não e não porque não então eu acho que precisa abrir a cabeça a gente tava falando disso antes do programa começar em todos os setores peraí porque estrangeiro é ruim? não porque estrangeiro é bom? também não sabe qual é estrangeiro? exatamente você tem que abrir a cabeça pro profissional pro profissional de futebol às vezes o cara vem pra cá e tem uma visão diferente de treinamento tem uma visão diferente de tecnologia de modelo de jogo por que não aprender com esses caras? e a gente não tá falando do Chico da esquina a gente tá falando do Guardiola eu não sei se é verdade que ele se ofereceu mesmo pra não ter essa confirmação ele deu uma entrevista falando que ele tinha vontade de treinar a seleção brasileira mas isso foi 2014 2015 é então eu não sei se eu não tenho nenhum não vejo nenhum problema com isso nenhum problema mas a CBF vê porque a CBF não nunca a CBF a CBF é milionária a CBF ganha muito dinheiro não tem nada de salário se ela quiser pagar a multa do Guardiola que é 100 milhões com o CIT ela paga e não vai afetar nada pros dirigentes mas isso que nós estamos falando a administração da CBF então o que acontece é porque se colocar lá um Guardiola ele vai querer convocar os melhores e as vezes na CBF tem uns negócios tem umas convocações que a gente não sabe como que chegou né então assim não vai ter é o balcão de negócios não vai ter negócio o cara assim ah talvez é coisa pouca pô contratou um jogador que a gente nem sabe quem que é quem é? era o Fred que foi do Shakhtar pro Manchester? é acho que é é aí beleza o Fred estão lá convocando o Fred aí fizeram uma contratação milionária o Manchester